Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini. Hoje eu vou conversar um pouco sobre as declarações do jogador Hulk a respeito da ex dele. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para emagrecer de vez, que é um projeto do qual eu participei aí, onde eu tive a oportunidade de perder 25 quilos. Então, se você quiser saber mais, é só clicar no link. Esta história é um verdadeiro imbróglio familiar. O Hulk era casado com a Irã, que é a ex-esposa dele. Ela tinha uma sobrinha, a Camila. Ele se separou da Irã e ficou com a sobrinha da Camila. Recentemente ele foi nas redes sociais e fez algumas declarações como eu nunca a amei, eu só casei com ela porque ela engravidou. E uma das declarações que eu quero conversar aqui é Ela sabe muito bem onde eu a conheci e onde ela trabalhava. Não vou entrar em detalhes por causa dos meus filhos. Sabe muito bem onde eu te conheci. Comecei a namorar e em menos de um mês você engravidou. Veio Ian, Tiago e Alice. É engraçado que ela engravidou de um, aí ele ficou e depois fez o segundo e fez o terceiro. Gostou de fazer filho então, né? Com a benção de Deus. Meu casamento não surgiu por amor, por paixão, nada. Foi um acidente de você engravidar de Ian. Ok, o Ian, que é o primeiro, foi o acidente. Mas e os outros dois? E por que ele coloca a culpa só na mulher? Por que ele não usou preservativo para evitar a gravidez? Né? Vamos lá. Ele fala que a conheceu em algum lugar aí, que pelo visto não é um lugar bom, né? Porque ele fala, ela sabe muito bem onde eu a conheci e onde ela trabalhava. Mas o mais interessante é que se ela trabalhava em um lugar que eu não sei qual é, eu não vou ficar especulando, e ele a conheceu neste lugar é porque ele frequentava este lugar que ela trabalhava. Ou seja, ele gostava do lugar onde ela trabalhava. Ele ia, ele fazia suas visitas lá. E não foi inocente, porque ele sabia onde ele estava indo, ele não foi obrigado também. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o casal se separa e uma das partes, ou até mesmo as duas partes da relação, começam a falar coisas que não fazem sentido nenhum. Às vezes só para atacar, para machucar, para tentar se defender. Mas esse tipo de defesa não tem cabimento. E depois ele fala ainda que atraiu por 12 anos. Quer dizer, ele está totalmente errado. Independente de onde ele tenha conhecido ela, ele foi para lá por livre e espontânea vontade. Ele não foi obrigado a ficar com ela. Se ele engravidou ela, ele poderia muito bem pagar a pensão, assumir. Mas ele não só ficou com ela, como ele fez mais dois filhos com ela. E no discurso dele, ele coloca toda a responsabilidade dessa situação nela. A responsabilidade de engravidar coloca nela. A responsabilidade dele ter casado com ela, ele coloca nela. Sendo que ele é um sujeito livre, que tem autonomia e livre arbítrio para fazer as suas próprias escolhas. Na minha opinião, ele foi covarde, foi super mal intencionado em uma live, falar mal da ex-mulher dele, mãe dos filhos dele. Independente das dissensões que eles possam ter. E eles têm que discutir isso no âmbito familiar, no âmbito privado. E não fazer isso que ele fez com argumentos que facilmente são colocados por terra, né? Ah, eu a conheci em um lugar não muito interessante. Vamos supor aqui que seja a zona, vai. Que ele tenha conhecido ela na zona, né? E o que ele vai fazer na zona, então? Entende? Olha como esse argumento, ele é machista. Ele é um argumento totalmente inválido. Ah, eu sei bem de onde você veio. Eu sei bem o lugar onde você trabalhava. Peraí, mas você frequentava esse lugar que ela trabalhava. Então você faz tão parte dele quanto ela fazia. A hipocrisia, gente, é o mal da humanidade. A pessoa aponta o dedo para o outro, sendo que ela mesma está tão podre ou mais podre que o outro. Então, assim, espero que tudo se acerte entre eles. Eu trouxe mais essa reflexão para a gente pensar em como a gente trata términos de relações, né? Neste caso, o que não fazer, né? Que é bem importante. Você não deve, para as redes sociais, ficar falando besteira do seu ex, com argumentos totalmente vazios aí. Enfim, tente resolver tudo no âmbito familiar para que os filhos não sejam afetados. Em minha opinião, houve sim trairagem, né? A sobrinha dela ficou com o ex dela. Tem muita gente que pode falar, ah, mas eles se apaixonaram, eles gostaram do outro. E na paixão a gente não controla. Existe algo que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que é a responsabilidade afetiva. A partir do momento que eu estou com uma pessoa, eu tenho que cuidar dos sentimentos dela. Eu tenho que, principalmente se são casados, porque foi um matrimônio, aí duas pessoas juntas através da lei. Então, fazer tudo de uma forma para que o outro não fique aí machucado. E eu, como sobrinha, nunca, em hipótese alguma, faria uma coisa dessas. Seria algo que eu simplesmente não faria. Porque nós temos controle sobre os nossos desejos, sobre nosso corpo, enfim. E existe algo que você tem que ter dentro de você relacionado a questões morais e éticas, né? Em relação ao controle do desejo, ao controle das atitudes. Afinal, você é um ser racional e você tem, sim, controle de tudo que você pensa, fala e faz. E é preciso usar isso ao teu favor para que outras pessoas não sejam machucadas. Principalmente pessoas da sua família, né? Sua tia. É isso aí, pessoal. E você? O que você acha desse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!